Aplausos 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 Make Smile Look Like Aplausos We É, eles então combinaram de se encontrar No meio da noite o segredo guardar O vestido da mamãe serviu muito bem Quem tem amor não precisa de pés Exceto umas coisas por precaução Como as joias da casa, um anel de um milhão Junto ao cemitério sobe um flambo a iã Nevoeiro escuro às três da manhã Ela afronta pra ir, mas se o galã Então? 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 No meio das sobras seria o rapaz Então? O coração batendo Então? Então queridos, tudo ficou o juro Quando a abelha o solinho estava morta Então? As joias roubadas, que desilusão A moça jurou o que iria esperar Por um amor verdadeiro que a bia se livrar Sempre assim, esperando, se guia sem mais Boa noite, Boa noite, Boa noite!